Vou aproveitar e dar meu depoimento também, né? Aqui como quem também criou um negócio e tive um caminho diferente. Mas você fez um equity também? Você fez uma história com um time de futebol também nessa linha? Também, mas vamos começar do primeiro negócio. O que acontece? Eu não segui esse caminho, João, por ignorância. Porque eu comecei em 1995. Em 1995, acesso à informação que a gente tinha hoje, bem hoje, não era como é hoje. Hoje você tem várias pessoas falando de negócios na internet, falando de equity, falando sobre esse assunto. Esse programa aqui inteiro, dedicado a te ensinar sobre equity. Em 1995, eu não tinha acesso a essa informação. Eu era um cara, outro da periferia, que foi vendedor, foi um vendedor bem sucedido e resolveu abrir seu curso de inglês. Então, para mim, me tornar empresário, dono do meu próprio negócio, eu achava que aquilo era o topo do processo. Ou seja, o que era o topo do processo? Antes eu ganhava uma comissão de um produto, agora eu posso vender esse produto com escala. Eu achava que esse era o topo do jogo. E é claro que o topo do jogo não é esse. O topo do jogo é quando você valoriza o valor deste negócio e você pode transacionar as ações desse negócio. Ou seja, se antes eu vendia serviço, depois eu passei a vender um produto, agora eu poderia vender ações. Isso é elementar para quando a gente já está nesse nível aqui de consciência, conversando sobre equity. Cara, mas para mim isso era absolutamente distante. Então, eu teria um sócio no início, que ele ia entrar com o voyage dele. Ele tinha um voyage usado. Ele tinha um voyage usado em 1986, era 1995, já era velhinho. Ele tinha um voyage usado e ele teria 50% do negócio, tudo que ele teria que fazer era vender o voyage dele. E botar o dinheiro. E botar o dinheiro lá, porque eu não tinha grana. E aí, ele era um amigo, parceiro. E aí, uma semana antes, eu falei, cara, agora precisa da grana aí. Ah, tá bom. E aí, passou um dia, passou dois, passou três, nada. E aí, eu ligava para ele, já não conseguia encontrar ele. Não era no celular, nem tinha celular ali. Então, ligava para ele, não conseguia encontrar ele. E aí, bom, conclusão. Até que eu cheguei à conclusão que ele pulou fora, ele ficou com medo. Ele não quis vender o voyage dele para ser meu sócio. Não é? Então, perdeu. Aí, foi por isso que eu precisei usar o cheque especial, que a minha história tem essa história aí do cheque especial. Mas nem passou na minha cabeça, João, pensar, cara, vou pegar esse projeto, vou botar no papel, vou levar para alguém. Sim, porque eu teria conseguido, com base nos meus quatro anos de experiência operando escola, eu já era um cara validado. O negócio estava começando do zero, mas eu já tinha um histórico, entendeu? E aí, eu comecei com o meu dinheiro. Quando eu comecei com o meu dinheiro, olha que interessante. Eu queria crescer porque eu gostava do jogo do crescimento, não por causa do jogo do equity. Então, a gente abriu 24 escolas em três anos com o nosso próprio dinheiro. E próprias, né? Prórias, não sem dinheiro externo, com o nosso próprio dinheiro e crescendo. Bootstrap. Bootstrap. Mas assim, cara, vamos crescer. Porque eu gostava do jogo de crescer. Não, cara, vamos botar o Brasil inteiro, vamos ser uma operação grande. Você jogava o War, né? Eu jogava o War no sentido do prazer de jogar o War. De conquistar, né? É, de conquistar. Isso é muito do DNA da Wise Up. E sem eu querer, sem eu saber, eu estava jogando, me preparando para o equity. Porque o jogo do equity é esse. É alguém com vontade de crescer, com vontade de realizar, com um plano de crescimento, que não está acomodado, que quer expandir, que tem resultado. Então, por exemplo, eu só fui saber o que era equity no dia que o meu concorrente me propôs comprar. Ele me propôs a compra. Carlos Martins, era fundador da Wizard, me propôs a compra. Me colocou aqui um dos... Ele chegou no meu escritório e falou assim, olha, eu quero comprar o teu empresa. E eu quero pagar à vista. Quantas vezes o faturamento? Não, mas eu não tinha... Essa história de quantas vezes nem tinha na minha cabeça. Eu falei, é mesmo? Mas por quanto você quer comprar a minha empresa? Ele só fez assim, ó. Escreveu o número. Escreveu o número. E eu falei assim, 200 milhões de reais. Na época eram 100 milhões de dólares. Aí quando eu olhei esse número, eu falei assim, cara... Primeiro, como é que esse cara tem essa grana? Segundo, eu falei, cara, por que isso vale a pena para ele? Aí eu comecei a falar, cara, não fazia sentido para mim? Por que isso aqui vale a pena? E se vale a pena... Eu estou perdendo alguma coisa com isso aqui. Por que eu estou perdendo com isso? Aqui que eu não estou enxergando, né? Por que eu não estou vendo? Aí eu fiz aquela cara de difícil. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou refletir, não é? Vou pensar um pouco. Aí ele marcou uma reunião com o filho dele, que é o Charles. Aí eu falei, Charles, eu preciso de 30 dias para refletir. Tá bom, ele me deu os 30 dias. E o que eu fui fazer em 30 dias, cara? Eu fui entender o que é isso aqui. Eu não sei. E aí fui procurar alguns amigos, algumas pessoas, pessoas que conheciam ali do mercado financeiro. Cara, ele me fez essa proposta. Aí a primeira coisa que o cara fez, qual é o teu resultado? Meu resultado são 27 milhões por ano. Naquele momento era 27 milhões. Bom, aí ele primeiro já meteu um múltiplo ali. Acho que era múltiplo 8. Oito vezes. Já era múltiplo 8. É, oito vezes. Oito vezes. Ah, o cara está te fazendo uma proposta decente. Oito vezes é uma proposta decente, não é? E mas por que isso vale a pena? Aí, cara, foi ter uma aula. Mas o cara não sabia nada do teu faturamento? Nada? Ele não perguntou nada? Não, ele sabia. Ele sabia. Sabia porque eu tinha conversado com o Charles no telefone. Ah, tá. Ele já veio com um número baseado numa informação que ele tinha. Entendeu? Mas aí o que acontece, João? Eu... Aí eu comecei a entender. Mas de onde ele tem esse dia? Ele tem. Ou ele tem um parceiro. Ou ele tem um investment bank. Que está com ele, um parceiro. Depende qual é o plano. Mas por que um banco faria isso? Não, porque um banco, os investment banks, eles às vezes patrocinam esse tipo de operação. O cara tem crédito, tem garantia. Está pensando no IPO lá na frente. Está pensando... Aí eu comecei a entender o jogo. Esse jogo. Entendeu? Eu comecei a entender que existe uma riqueza que não está aos olhos de muitos empresários. E essa riqueza se chama equity. Que é o valor do seu negócio. E outra coisa interessante. Você sabe quanto era a taxa de juros na época? Eu ia estar aí por volta dos 20% ao ano. Porque o Brasil sempre operou com taxas altas, né? Se você pegasse 20% ao ano em cima de 200 milhões, dava 40 milhões. Era maior do que o resultado da empresa. É dose isso aqui, né? Juro alto é assim, né? Aí a conta para você não fechava, né? Eu falei, mas pô... Aí comecei a entender, mas tem a sinergia, vai juntar. Ele era dono da Wizard, tinha Wise Up, vai juntar. E quão rápido você crescia, né? Quão rápido. Porque talvez o múltiplo que ele olhava não era o 8, né? Era a minha taxa de crescimento. Era o 4, que você já ia dobrar de tamanho no ano seguinte. Então, a minha taxa de crescimento era 50% ao ano. Aí, já barateou. A gente dobrava em dois anos, entendeu? Bom, isso serviu para, primeiro, aprender o que era equity. Serviu para eu não vender naquele momento. Em 2012, quatro anos depois, ele próprio veio com uma proposta na época de 990 milhões de reais. Ele próprio. Aí ele estava competindo com a Abril Educação, que foi a que acabou que fez a aquisição ali com a gente. No final das contas, foram 18 anos bootstrap. Sem nenhum investimento. Mas eu te digo, foram 18 anos sem investimento por ignorância.